Timeboat Willie, o filme do Mickey, o primeiro a ser lançado com o ratinho, tá quase perdendo os seus direitos e virando domínio público. Fique sabendo mais alguma coisa, mais detalhes, depois da vinheta. Assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal e vem. Só vem, somente isso. E aí, pessoas não, pessoas, coisas não, coisas geeks e não, geeks, nerds e não, nerds. Tô meio estranho, é porque eu tô meio inchado, não sei se deu pra perceber. Tô meio inchado, né, a blusa do programa foi lavar, então eu tô com essa preta, não tô de luto. Quer dizer, eu poderia sustentar um luto ainda pelo Stan Lee, mas não tô. Mas a Disney tá preocupada, porque Timeboat Willie, que é o primeiro filme do ratinho Mickey lançado para o público, foi lançado, cara, tem noção, 18 de novembro de 1928, ele tá quase perdendo os seus direitos e virando de domínio público, o que é isso? Qualquer pessoa pode usar sem precisar pagar nada ao Walt Disney. O desenho em si pode perder os seus direitos, mas o personagem Mickey não vai porque ele está protegido por uma lei de direitos norte-americana, né? Se fosse aqui no Brasil, a gente ia ter problemas porque eles iam ter que procurar uma forma de reassegurar que o desenho é do Disney, mas lá não, as leis são meio diferentes. Já tava procurando saber pra fazer um paralelo aqui, não que eu quisesse pegar o Mickey pra mim, tá? Mas como é que eles iam proceder? Porque a partir de 95 anos nos Estados Unidos, a obra vira de direito público, de domínio público, de domínio público, e o Mickey tá fazendo 90 anos, Steinbolt Willi também, né? Não foi o primeiro filme a mostrar o Mickey, mas foi o primeiro lançado, ele é o terceiro em que o Mickey aparece, mas é o primeiro a ser lançado para o grande público. E isso deixa uma coisa na cabeça, né? A marca da Disney é o Mickey, e agora? Mas como eu já disse, tá protegido, o Mickey continua sendo o Disney. Se bem que eles podem usar uma coisa, né? O Mickey tinha uma forma no início, que agora não tem mais. Então o personagem passou por novas, é... Novos designers, novas formas, novos desenhos, e esses designers, formas e desenhos foram registrados, com toda certeza. Então ele pode ser renovado e ser assegurado através dessas mudanças, dessas novidades. Não entendo muito de direitos e patentes, mas eu acho que isso seria cabível. Até porque, cara, a pessoa tentar roubar o direito do Mickey, aí é muita fuleiragem. Saber que isso não é seu, saber que isso aí é uma marca muito conhecida mundialmente por todos, por quem gosta ou por quem não gosta de desenhos de filmes e de séries, sabe que o Mickey é da Disney, né? E ainda querer usar um negócio desse, vamos com calma, né, meu filho? Vamos com calma, mas é isso. Era só isso que eu queria contar pra vocês. Steinbolt Willi tá quase virando domínio público, mas o Mickey... Não!